Não, tira a cara, tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara, velho Tira a cara, põe a cara Ah, põe a cara, vai e mata Vai e mata Ah, que beleza, velho, que beleza É isso que eu tô falando, velho Não pode ser, né Não pode, mano É isso, velho, que CS bonito, velho Nossa